Fala galera, beleza? Hoje eu tô aqui pra fazer o speedrun da Kido. Vamo lá, vamo lá. Não tenho muito tempo, mas eu tenho que fazer o speedrun. Vizinho vem, vem atrás, gente. Vem, 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 vem. Vocês tão reparando uma coisa, gente? Tô fazendo outro speedrun, porque a outra eu fiz em 3 minutos e 20 segundos. Vou tentar melhorar o meu tempo. O que eu tinha errado, eu vou arrumar isso. E aí, a gente tem 30 segundos. Como consegue fazer as coisas aqui na hora. Aí, boa. Boa, gente. A gente vem aqui. Calma. Fazer uma travadinha de leve. Pega. Rápido. Muito rápido. Gente, eu vou zerar o meu vídeo, né, gente? Sei lá quantos minutos, meu. Aqui, o Luiz não tá ali, calma. Vou zerar o meu vídeo. Toma. 9, 6, 6, 8. 9, 6, 6, 8. 9, 6, 6, 8. 9, 6, 6, 8. 9, 6, 6, 8. O que? Boa. Zeramos! Yes, gente! 1 minuto e 54. Tchau, galera. Zeramos a parte 1.